Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim trazer resenha de uma máscara que eu tenho usado desde o ano passado, desde 2019. E depois de usar bastante ela, eu vim fazer uma resenha pra vocês. Eu tô falando da máscara profissional da Trivit, que é uma máscara de hidratação intensa. Se você gosta desse tipo de vídeo cabelístico, deixe seu like aqui no vídeo, já deixe um comentário pra me ajudar na divulgação e vem comigo que é sucesso. A Trivit é uma das linhas da marca Italian Hairtech, que apesar do nome ser Itália, ela não é italiana, não é importada, é uma marca totalmente brasileira, que tem a sede, a sua fábrica em Atibaia, em São Paulo. Então, amores, essa máscara aqui eu comprei no Mercado Livre, não me recordo agora o valor dela, mas existe outro tamanho também menor, tá? Acho que 500 gramas, 400, não me recordo. Eu comprei a de 1 kg, porque eu queria usar durante todo esse ano de 2020, né? É uma máscara liberada para low pool, que vem com uma proposta profissional, né? Enriquecida com óleo de camelina dourada, queratina hidrolisada e trealose. Além disso, ela possui uma ação rápida de apenas 5 minutos. A proposta dessa máscara é ser uma máscara muito condicionante, muito hidratante, e que traga brilho aos cabelos ressecados. Então, eu utilizei ontem à noite, eu lavei meu cabelo, utilizei essa máscara, deixei uma pausa de 5 minutos na toca térmica, naquela toquinha que a gente coloca na tomada, porque eu acho que ele faz um efeito mais potente. E depois disso, eu enxaguei, esperei secar. Quando estava quase seco, eu passei o óleozinho da Elceve no cabelo, fiz uma toca nero e amanheci com o cabelo dessa forma que vocês estão vendo aqui. Como eu falei, ela é uma máscara liberada para low pool. Porém, para as enezadas, existe um adendo que ela contém DMDM Dantoin, que é um conservante que pode liberar formol. E no rótulo da embalagem, me informando que ele está bem no meio da fórmula, tá? Então, fica a critério de quem usa ENEI, se escolhe ou não utiliza essa máscara. Então, amores, agora é a hora de falar sobre a composição da máscara. A trivit hidratação intensa contém em sua composição o óleo de camelina dourada, que é um poderoso antioxidante, rico em vitamina E e ácido linoleico, que hidrata e regenera os fios. Possui também na sua fórmula queratina hidrolisada, que é uma proteína que constitui o nosso cabelo naturalmente e que se perde em alguns processos químicos e mecânicos. Ela é importante para o crescimento, força e vitalidade. E a sua reposição é super necessária para a saúde do cabelo. Contém também na fórmula trealose, que é um ativo poderoso encontrado em plantas e usado em cabelos ressecados e sem brilho, garantindo uma hidratação instantânea e regeneração do cabelo. Então, amores, no meu cabelo eu acho o efeito dela sensacional, é um efeito realmente hidratante, tá? E apesar de ter queratina na fórmula, eu não coloco ela na etapa de reconstrução. Porque eu não sinto pesar, vocês podem ver como meu cabelo está super leve, um efeito totalmente hidratante. Então, acho que a queratina dela vem mesmo só para dar um pouco de força, um pouquinho mais de vigor ao cabelo. Nada que pese nos fios e que traga um efeito pesado. Ela deixa meu cabelo super hidratado mesmo. E eu coloco ela na etapa de hidratação no cronograma capilar. Ela pode usar se você quiser toda semana, porque ela é uma máscara sensacional. Uma máscara realmente com efeito profissional, que trata o cabelo. E eu tenho certeza que esses ativos são, assim, em alta concentração, porque ela entrega realmente um resultado de salão no cabelo. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. e aguardo vocês no próximo. Um beijão e até a próxima. Tchau, até a próxima de novo.